Quais são os melhores trios de cores para usar nos looks? Aqui no YouTube do Moda Masculina, nos últimos tempos eu fiz vários vídeos sobre duplas de cores. Entre elas, um vídeo com 9 combinações que são infalíveis. Mas às vezes a gente tem vontade de acrescentar uma terceira cor ao look. Por isso hoje eu reuni 7 trios poderosos para vocês. Vamos lá! A nossa primeira opção é branco, azul marinho e marrom. Um trio que sempre resulta em looks estilosos. Bora analisar algumas fotos que eu separei aqui. Olha só que bacana esse visual. Então a gente tem um conjunto que é um terno azul marinho, uma camisa branca e um sapato marrom. Está muito legal o ajuste das peças. Então vocês veem aqui que a barra não está com tecido sobrando. E está mostrando ali um pouco da camisa também, do punho da camisa por trás da manga do paletó. Apesar de que eu achei que está mostrando muito. Eu gostei também muito da inserção do lenço de paletó que ele colocou. Que tem ali na cartela azul para harmonizar com o paletó, mas outras cores também. Me parece que são detalhes em branco e mais alguma outra cor. Não sei. Talvez seja só branco e azul. Aqui pela foto me parece que é branco e azul. O que eu não gostei muito nesse look é aqui o colarinho da camisa. Se vocês repararem do lado direito do colarinho, ele está bem estruturado, bem alto. Enquanto o lado esquerdo do colarinho, ele está quebrado. Então para mim gerou uma certa desarmonia isso. Mas em geral assim o look está muito bonito, como vocês estão vendo. O nosso segundo look de azul, branco e marrom é muito parecido com o primeiro. Só que agora a gente vai deixar um pouco mais informal tirando o paletó. Então nós temos camisa branca, calça de alfaiataria azul marinho e sapato marrom. Aqui no caso o modelo está usando um tassel loafer. Aliás, eu esqueci de falar sobre o modelo do sapato da primeira foto. Que é um double monk strap, eu adoro. Mas continuando aqui, a gente tem uma barra que é um pouquinho mais alta. Então como vocês podem ver, está mostrando mais do tornozelo do modelo. Apesar de que os loafers, eles tendem também a ser mais cavados. Então acaba ficando o pé mais exposto nesse sentido. Dando um toque leve de descontração extra. E por fim, eu queria elogiar também nesse look a escolha do relógio. Que ele tem pulseira de couro marrom para harmonizar com o couro do sapato. E um mostrador branco ali para coordenar com a cor da camisa. Muito bom esse visual, adorei. E daí eu separei uma terceira foto que é para mostrar o poder dessa combinação. De azul marinho, branco e marrom também nos looks casuais. Então a gente tem uma foto do David Beckham com camiseta básica branca. Uma calça jeans mais escura ali na tonalidade do azul marinho mesmo. E uma bota marrom. Existem muitos modelos de calça jeans que aí é um azul mais claro. Se a gente pensar naquele jeans clássico. Mas aqui o David Beckham está usando um azul mais escuro puxando para o marinho. Então como vocês podem ver, esse trio funciona muito bem também nos looks casuais. Ou nos formais, como a gente viu mais de um exemplo. Vamos seguir em frente agora. Se a gente colocar o preto no lugar do marrom também fica ótimo. Então branco, azul marinho e preto. Aquela mesma base de look que eu citei no item anterior também vai funcionar muito bem aqui. Olha só. Então começando por costume azul marinho, camisa branca e sapato preto. Aqui no caso é um penny loafer. O ajuste está muito bom da calça. Então a barra bonitinha. A manga do paletó está boa também. Mas aí eu diria que podia tirar só um dedinho, né? Para parecer um pouco mais do punho da camisa. E eu achei interessante a escolha de um lenço de paletó azul claro. Eu gosto mais do lenço branco, mas não achei que ficou ruim. Então um look aqui com azul marinho, branco e preto. E na sequência, aí um look puxando um pouco mais para o casual. Que a gente vai ter uma camisa casual branca. Uma calça jeans escura na tonalidade azul marinho. E um tênis preto. Apesar de que é um tênis que tem preto com detalhes em branco, né? Mas o cabedal é preto. E nesse look também a gente poderia trocar a camisa casual por uma camiseta básica. E se quiser também o tênis preto por uma bota preta. Para mim a escolha do relógio está excelente. Então relógio de aço com mostrador preto. Eu só não curti muito o combo de pulseiras no outro pulso. Porque são pulseiras, meu, é muita. Estão meio bagunçadas e parecem meio casuais demais, sabe? Sei lá, de tecido. Enfim, aqui eu achei um pouco estranho. Em terceiro lugar, que tal um look focado 100% nas cores neutras com branco, preto e cinza? Bora para as fotos. Esse primeiro visual aqui está maravilhoso, né? Então camisa branca, uma calça de alfaiataria cinza com uma padronagem leve. E o preto está entrando no sapato, loafer e no cinto. Essa aqui é uma coordenação muito importante para fazer nos looks formais ou semiformais, tá? Quando você quer colocar um cinto, ele deve ser da mesma cor do sapato. Preto com preto ou marrom com marrom. E o mesmo vale para a pulseira do relógio. Então o modelo está usando aqui um relógio com pulseira de couro preta. E me parece que o mostrador também é preto. Muito bem escolhido. Sobre o sapato em si, deixa eu dar um zoom aqui. A resolução não está tão legal, mas me parece ser um tassel loafer. Que é um loafer e com certeza é, né? Você vê que ele é bem cavado e que ele não tem cadarço. Mas eu acho que ele tem o detalhezinho ali que caracteriza como um tassel loafer. E por fim a gente tem no outro pulso dele uma pulseira de aço muito bonita. E um belíssimo óculos de sol. Gostei também que ele deixou dois botões abertos na camisa. Traz um toque mais casual, mais descontraído. Nota 10 o look. E agora mais um look com essa cartela de cores, que a gente vai inverter um pouco. Então é uma calça preta, um tênis e uma camiseta. Aqui são brancos e um blazer cinza. Ele ainda acabou colocando também um acessório extra, que é uma mala preta. E um lenço de bolso bem discreto aqui, branco, para completar a cartela. Muito bom o look, um pouco mais casual do que o primeiro, né? Isso aqui seria um visual smart casual, né? Então ele é casual, mas é casual mais alinhado por causa da presença do blazer. Se a gente tirar o blazer, vai ficar casual casual, que é uma camiseta branca e uma calça chino preta. Daí colocou o blazer e virou um smart casual. E a nossa lista não poderia ficar completa sem o clássico azul claro e azul marinho. Fazendo a técnica do tom sobre tom. E aqui na minha primeira sugestão de complemento para essa dupla, a gente vai colocar o branco. Então azul claro, azul marinho e branco. Olha só aqui na foto que lindo. Quando a gente fala dessa dupla de azul claro com azul marinho, o clássico é a gente colocar uma camisa social azul claro e uma calça de alfaiataria azul marinho. Se a gente inverter a ordem, não fica bom, tá? A camisa azul marinho fica bonita também. Então a gente poderia fazer um look total navy aqui e não teria problema nenhum. Mas calça social azul claro não é uma opção bacana. Bom, em tese dava para testar aqui um jeans claro, né? Jeans claro com camisa social azul marinho. É, é uma coisa que poderia dar jogo, galera. Mas de qualquer jeito, o clássico é essa dupla aqui, tá? E para completar com um toque mais descontraído, o modelo acabou colocando um tênis branco e propusse um relógio de aço. E aí a gente pode fazer uma pequena mudança nesse look, trocando o branco pelo marrom. Mais especificamente, a gente está falando do calçado. Então sai o tênis branco, entra um sapato marrom. Dá só uma olhada na foto. O mesmo conceito tá de camisa social azul claro e calça de alfaiataria azul marinho. Mas só de você substituir o tênis por um sapato, já muda muito a estética do conjunto. Vai para um visual muito mais alinhado. Eu diria que até semi-formal. E o modelo optou por um penny loafer muito bonito. O caimento das peças também tá ótimo. E a gente tem ainda a presença de um relógio com pulseira de couro marrom coordenando com o sapato. Excelente. Eu separei mais uma foto também desse trio, que é se você quiser acrescentar um cinto marrom no conjunto. Olha como fica bonito também. Dá um toque um pouquinho mais social. Quando a gente tira o cinto, fica mais contemporâneo. E a presença do cinto deixa mais clássico. E meu irmão, impossível não elogiar esse sapato também, né? Esse tassel loafer muito estiloso. Em sexto lugar, para ocasiões diurnas, o trio formado por branco, bege e marrom é uma ótima pedida. Olha só algumas fotos que eu separei. Então, começando com o visual clássico de camisa branca, calça bege e sapato marrom. A calça bege aqui é de alfa e ataria, como a gente pode notar. Mas poderia ser também uma calça chino. E o sapato é um tassel loafer. Como vocês estão vendo, muita gente está usando lá na Europa e nos Estados Unidos esse modelo de sapato. O look está lindo, mas me parece aqui pela foto que o modelo colocou um relógio com pulseira de couro preto. Que não é o mais indicado quando você está com um sapato marrom. O ideal seria uma pulseira também marrom. Porque a foto não tem uma resolução tão perfeita para eu afirmar 100% que a pulseira é preta. Às vezes é um tom mais escuro de marrom. E aqui, pela foto que eu estou vendo, saiu mais escuro ainda, aparecendo preto. Mas de qualquer jeito, fica essa dica. E eu quero chamar a atenção também para a barra da calça, que como vocês estão vendo, ela é para fora. Esse estilo aqui se chama barra italiana. Quando a gente está com uma calça de sarja ou uma calça jeans, a gente pode fazer manualmente essa dobra. Mas quando é uma calça de alfa e ataria, por ser um tecido muito mais fluido, não dá. Se você faz a dobrinha, depois de poucos segundos, dois, três passos que você dá, ela já começa a cair. Então tem que fazer com uma costureira com alfeate para ele prender mesmo com a linha. Aliás, muita gente pede sugestões de look para usar em casamento diurno. E esse look, camisa branca, calça beige e sapato marrom é uma excelente opção. Agora, dentro dessa mesma cartela, eu separei outro visual que já puxa mais para o casual. Então, camiseta branca, uma calça de sarja que é beige e um tênis marrom. A gente podia ter parado por aí já, que já ia bater as três cores. Mas o modelo também acabou colocando uma jaqueta bomber de suede marrom. Ficou muito bonito esse look. Então, se a gente for pensar em pequenas variações aqui, daria para fazer esse visual com as três cores sem a jaqueta. Ou então, com a jaqueta e um tênis branco no lugar do tênis marrom. Apesar de que o tênis marrom está lindo, tá galera? Só estou falando aqui de possibilidades para a gente explorando. Mas esse look está muito legal. E para fechar a lista, agora uma combinação de branco, preto e marrom. Que é ótima para looks casuais. Bora ver umas inspirações. A primeira foto que eu separei é camiseta branca, calça de sarja preta e tênis marrom. E no caso, o modelo colocou também uma jaqueta de suede e trunker marrom. Achei lindo esse look, galera. Ficou muito harmônico. Eu gosto muito dessa ideia de combinar jaqueta com calçado. Fica bem legal. E no look seguinte, a gente vai inverter a cor da jaqueta e da calça. Então, a gente tem uma camiseta branca, uma calça marrom. Apesar de que é um marrom quase puxando para o vermelho, né? Um marrom bem vivo. Um tênis branco também. Então, a base do look é branco com marrom. E aí, ele acrescentou uma jaqueta preta para completar o nosso trio de cores aqui que a gente está analisando. Então, é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado dessas inspirações. Então, já deixa um like para apoiar o trabalho do Moda Masculina. Eu sou Pedro Nogue. Um grande abraço e até o vídeo de amanhã.